No Vale do Aço, um homem de 39 anos, ele foi preso durante a madrugada depois de espancar violentamente Sabe quem Lamonier? O papai dele! O papai dele, que pôs ele no mundo, um idoso de 70 anos e ainda a irmã de 34 A violência doméstica foi registrada no bairro Betânia, em Patinga O Ivan Duarte vai falar sobre isso aqui, boa tarde pra você Ivan Fala Nico, boa tarde pra você também, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral Além do crime de lesão corporal cometido contra o pai, um idoso de 70 anos de idade E a irmã, uma mulher de 34 anos de idade, este homem também está sendo acusado de praticar injúria racial contra a irmã Como você disse, o caso aconteceu no bairro Betânia, na rua Hamburgo, em Patinga Conforme consta no boletim de ocorrência, as vítimas relataram para os policiais Que o suspeito de agressão chegou em casa muito alterado e parecia estar sob efeito de álcool e drogas Ainda conforme o boletim, a agressão contra o pai dele começou sem motivo A irmã tentou defender o idoso e também acabou sendo atacada As duas vítimas, elas tentaram fugir por uma rua No entanto, o suspeito foi atrás e iniciou um novo espancamento Depois disso, ele fugiu por becos que ficam em localidades próximas à rua onde o crime aconteceu Nicomedes As duas vítimas, o pai e a irmã, foram encaminhadas para o hospital Márcio Cunha Bastante ensanguentados Inclusive, a irmã tinha um ferimento grave no rosto Que foi feito por um bastão de madeira Utilizado pelo suspeito de ser agressor E as duas vítimas estão internadas no hospital Márcio Cunha Agora, um detalhe gravíssimo, Nico Você que está nos assistindo, nosso telespectador do Balanço Geral Este homem suspeito, ele foi localizado e preso pela polícia militar No entanto, quando ele estava ali com os policiais sendo conduzido para a delegacia Ele teceu diversas ameaças contra a vida da irmã dele E veja bem uma frase que consta no boletim que este suspeito disse Abre aspas Aquela negra me paga Um triste episódio de injúria racial registrado no Vale do Aço Isso tudo citado no boletim de ocorrência, viu Nicomedes? Então, este homem está à disposição da justiça Inclusive, ele vai prestar depoimento para a polícia civil do Vale do Aço Nico É, e o crime cometido contra a irmã, né? É, que já é... Já é grave esse crime contra qualquer pessoa Ainda contra a irmã É asqueroso isso, né? E ainda agride, não agride a irmã Espanca Ah, eu gostei da frase do pessoal aí, da edição Espanca a irmã e o pai É, eu estava almoçando com minha mãe, com meus irmãos Domingo Eu fico... Eu sei não, Ivan Eu... Eu gosto muito da questão da família, da amizade Essas coisas aí É, rapaz Espancou o pai E a irmã Para te falar a verdade Não existe motivo O motivo a polícia Pergunta Por que você fez isso? Porque Na hora de você tipificar Além da Da autoria, né? É, você tem que definir O que foi feito E por que foi feito A pessoa fala, né? A motivação Porque está lá na lei Tem que falar Mas não tem motivo que justifica isso, né? Cruz credo Cruz credo É, Ivan Obrigado